Bom dia pessoal, Sérgio da Personal Service Car, tudo bem com vocês aí? Beleza, hoje eu quero falar para vocês aí sobre um defeito que está acontecendo nesse HBA 20 2015 aqui, que o cliente tem relatado que todas as vezes que ele abastece o tanquinho da partida frio, o carro fica ruim. Surpreendente uma coisa dessa, né? Como é que pode? Não tem nada a ver com a mistura de combustível, álcool, gasolina, ele abastece o tanquinho, então não era para alterar o AF do carro, tá certo? Então o carro chegou na nossa oficina, com esse defeito a primeira vez, verificamos tudo, verificamos a AF, códigos de falhas, DTCs pelo scanner e não identificamos nada. Na semana passada eu tive que socorrer esse carro que ele tinha acabado de abastecer e eu fui lá socorrer o carro, cheguei lá, o carro muito ruim, carro falhando para caramba, dando excesso como se o AF estivesse ruim. Enfim, conseguimos trazer o carro para a oficina, o cliente levou o carro para a casa dele e o carro veio para a oficina. Chegando na oficina nós começamos a analisar o que estava acontecendo. Para nossa surpresa o tanquinho já estava vazio, então o carro estava funcionando perfeitamente. Qual que foi o nosso teste? Vamos colocar gasolina no tanquinho para ver o que vai acontecer. Pronto, quando colocamos combustível no tanquinho, o carro ficou ruim. Pronto, descobrimos o defeito. Mas e aí? E agora, né? Como é que a gente vai fazer os testes disso? Então para a gente testar isso daqui, a gente vai estar injetando uma fumaça no sistema para ver se a eletroválvula da partida frio, se ela não está danificada. E foi o que aconteceu. Foi o que nós encontramos aí, o defeito injetando uma fumaça dentro do sistema e a eletroválvula está aberta direto. Então o que acontece? Puxa combustível direto da partida frio e mais o combustível que vem acionado pelo módulo. Então encontra os dois combustíveis e aí o carro afoga, trabalha com excesso de combustível. Então nós vamos fazer um teste aqui agora, nós vamos injetar uma fumaça e vamos ver se realmente a eletroválvula está danificada. Beleza? Vamos para o teste. Então pessoal, agora nós vamos para os testes. Para vocês verem como que o serviço hoje está tão complexo dentro da oficina que se nós não tivermos equipamento, a gente não consegue chegar a conclusão nenhuma. A gente sai trocando peça e troca peça e não chega a conclusão nenhuma. Então cada vez mais o profissional e as oficinas elas têm que estarem equipadas aí com equipamentos profissionais, com equipamentos de ponta, para a gente poder ser conclusivo dos nossos diagnósticos. Hoje não dá mais para ficar perdendo tempo aí num diagnóstico achando que é isso, achando que é aquilo. Nós temos ferramentas, a Personal Car hoje, ela é completa com o ferramental aí para poder atender o seu veículo. Tá bom? Então aqui nós já estamos com equipamento ligado, tá? Nós estamos injetando uma fumaça aqui dentro do tanquinho da partida frio. E o que está acontecendo? Essa daqui é a mangueira que vem da partida frio, tá? E aqui ó, essa eletroválvula, não sei se vocês vão conseguir ver a fumaça. Essa eletroválvula, ela está aberta direto. Então o que que acontecia? Quando abastecia o reservatório de partida frio, o coletor de admissão, através dessa mangueira aqui, puxava toda a gasolina que vinha, que estava no reservatório. Por isso que todas as vezes que o carro era abastecido, né, que abastecia a partida frio, dava excesso de combustível e o cliente ficava na mão. E ia ficar mesmo, por conta de que estava entrando dois combustíveis. Ok? Então é isso aí, pessoal. Hoje o diagnóstico na oficina é uma coisa muito importante. Equipamento é muito importante. Nós temos que ter. Beleza? É Sérgio da Personal Service Car. Telefone 94390-0300. Faça o orçamento com a gente aí e venha conhecer o nosso trabalho. Beleza? Um bom dia pra vocês. Tchau.